Esse é o Marcos. Ele é dono de uma loja de casacos de lã. Os casacos do Marcos vendiam bem, mas mesmo assim ele estava cheio de dúvidas. Qual o lucro da loja? Quanto cobrar do cliente? Será que vou ter prejuízo? Como não tinha muita experiência em finanças, o Marcos procurou a CDL. Lá, ele conheceu o lucro certo, uma ferramenta muito fácil de usar, totalmente online, que informa se o produto ou serviço está sendo cobrado corretamente. A partir de informações da loja, utilizando o lucro certo, ele descobriu o lucro real que estava obtendo nos seus produtos. O preço mínimo dos casacos para cobrir os custos e ser atraente para o consumidor e o preço ideal para evitar prejuízos. A ferramenta também considera os impostos, além dos encargos com empregados. E mais, dá sugestões para diminuir gastos e aumentar os lucros. Hoje, a loja do Marcos vai muito bem e os casacos estão vendendo como nunca. Não importa o tipo ou tamanho da sua empresa, faça como o Marcos, conte com o lucro certo para melhorar o seu negócio. Para saber mais, contate a sua CDL ou envie um e-mail.